A música de Carlos Drummond de Andrade Você que faz verso, que ama e protesta E agora José, pode cantar garota Está sem mulher, está sem discurso Está sem carinho, já não pode beber Já não pode fumar, cuspir já não pode A noite esfriou e o dia não veio O bonde não veio, o riso não veio Não veio utopia e tudo acabou E agora José, e agora você Sua doce palavra, seu instante de febre Sua agulha e jejum, sua biblioteca Sua lava de ouro, seu terno de vidro Sua incoerência, seu ódio e agora Nós estamos indefesos, eles muitas vezes com arma Com tapos de vidro na mão Não são todos, alguns armados Já que é guerra, vamos pra guerra Violência, pau, barra de ferro Agredir eles, canto você que duas semanas agredindo eles Na terceira semana eles não vão vir aqui mais O trabalho que nós vamos fazer lá A distribuição de livro Ele pra mim é muito importante Porque a minha preocupação também Que as pessoas tenham acesso a livro, a leitura Para que ele possa abrir um leque na sua frente Acho muito legal trazendo meu filho Pra ele melhorar ainda mais, né Essa vontade de ler Prestigiar mais uma vez a Bé do Evandro Que é pioneira nessa história toda Fazer cultura aqui nessa terra um pouco difícil Mas vamos lá Eu também gosto de ler Adoro livro Sempre que eu não tenho nada pra fazer Eu pego um livro e leio Tomara que isso seja legal Vai ser muito legal ver as pessoas lendo também Eu acho muito maneiro isso Isso Eu sou Sônia Araújo Sou coordenadora pedagógica do Centro Educacional Nova Luz Jardim Escola Pequeno Torcedor Nós já temos uma parceria com o Sr. Evandro Já há algum tempo Todas as propostas que ele leva até a escola Na medida do possível a gente tem se envolvido Meu nome é Sônia Sônia Isoton Sou diretora do Centro Educacional Nova Luz Jardim Escola Pequeno Torcedor Nós somos parceiros da biblioteca já há algum tempo Participamos do primeiro evento Do Arrastão Literário lá em Copacabana Foi uma experiência pequena Menor do que essa, talvez Mas que deu muito certo A gente percebeu que as pessoas ficaram entusiasmadas Com essa proposta de receber livros De ouvir o Sr. Evandro falando poesia O ano está para chegar direitinho A bastante gente, entendeu? Vai ser muito interessante O nosso Arrastão Literário de Tobias Barreto E vamos impactar Dizer que o livro e a leitura Educação e Trabalho É a única solução contra a violência Certo? Esse é o nosso lema Mas eu estou esperando que ele venha Ele confirmou, disse que vinha Por isso que eu não tomei outra providência Para ver outra coisa E você não deve se deixar levar E eu tenho o maior cuidado do mundo com isso Eu tenho o maior cuidado do mundo Aí a pessoa Aí dando Uma semana antes Fui no encontro com a pessoa Fulano Não dá certo Me traga um formulário Aí às vezes eu enchei O carinho da biblioteca Cacilei Entendeu Ligou de novo Tá certo? Tá tudo certo Aí pô Então não é culpa minha Não é uma coisa Ele ficou na dúvida em relação a chuva? Não Eu liguei para pensar isso Eu sou precavido Eu liguei, olha, chovendo, com chuva, sem chuva A gente vai Mesmo? Tu sabe onde é? Em frente ao Copacabana Palace Ali na Guarita Essa hora também Não, não está um horário bom Tá Né? Não dá Rapidinho Então Eu te dou o dinheiro do metrô Não precisa Tá certo? Pode ser Você vai Mas eu Sinceramente Eu fiz tudo precavido Fui lá Falei com a pessoa Duas, três vezes Liguei Eu fiz a minha Mas eu realmente Eu peço mil perdões a vocês Eu estou vendo o que aconteceu Por eu não Eu fui negligente em confiar Só isso Aí Mas aí Eu Vocês vão de metrô? Vocês vão de metrô? Você já quer que eu pague o metrô? Eu dou o dinheiro para você pagar Para vocês não ficarem Eles vão Você vai Vamos juntos Vamos juntos Vai todo mundo junto Que é melhor Certo? Eu acho importantíssimo a leitura Não só para a gente que faz jornalismo Mas para todas as pessoas Enriquece a vida Enriquece o ser humano Eu acredito que esse movimento Seja muito importante Para as pessoas Conscientizarem dessa leitura Dessa importância Dessa leitura Olha, essa aqui é a roupa Homem e livro Uma roupa dedicada ao livro Hoje dia nacional da educação As nossas faixas ali Faixa com Pestalozzi, Gabriela Mistral E o maior gênio da C. Ribeiro Ali nós temos Monteiro Lobato, Augusto Luzange e Silvio Romero Uma coisa estupenda Um momento assim Histórico Para o livro e a educação No Brasil e no Rio de Janeiro Primeiro de tudo Bom dia Para os ouvintes E eu quero dizer Que eu estou muito feliz De estar participando Desse evento aqui De cultura Na praça De cultura No Calçadão De Copacabana Estou muito feliz De distribuir livros De distribuir livros Colaborando com essa distribuição De livros na praça Muito obrigado Só um dia Como é que foi Você leu o livro aí Como é que é É muito bom, né Incentiva, né Incentiva a ler Gosto Só que Falta aquele ânimo Incentivo Com isso Vou ver se deu o livro Obrigado E você distribuiu muito livro? Uhum Conversa para ir com ele Ah tá Eu gosto muito De ler esse livro É mais Importante Para mim Para mim Abre de tudo Que eu tenho Obrigada Obrigada Aqui no Calçadão De Copacabana Esse foi o drama, né O que a senhora acha Sobre a leitura Eu acho interessante O senhor é O senhor costuma ler? O senhor costuma ler? Gosto de leitura Não, também Leitura é importante, né Porque a leitura É educação É ou não é? E eu fico feliz Que vocês estão fazendo Esse trabalho aí Fico presente Fica com Deus Isso Fica com Deus Fica com Deus Fica com Deus Já leu? Novo lançamento Tá escrito aqui É Pelo Ciclo da razão Tá Novo lançamento É de Deus, né Isso É Aqui vai voltar? É Tá bom Obrigado, tá? Fica com Deus Fica com Deus Fica com Deus O que o senhor acha Sobre a leitura? Essencial No caso de hoje em dia Essencial Tá em falta E tem que ser mais incentivado Quanto mais leitura Mais conhecimento Mais cultura Sem dúvida E o senhor? Não, não tem É questão cultural É fundamental É indiscutível, né E é um bom trabalho, né Só estimulando a leitura Se aprende a gostar de ler Lendo O senhor gosta de ler? Muito, muito Muito Uma média boa No áudio livro A média tá boa Obrigada Bom dia, bom dia Contando a história Da Avenida Atlântica Olha que chique Certo? Não, esse Não dá isso Dá isso pra moça Leva ela Isso aqui Você quer esse? Não Isso, isso Entrega isso aí Pode levar pra você É um presente Claro, é presente É um presente Vai ter um Natal mais diferente Não, só com o livro, né Só com o livro Só com o livro Não, com tudo Com paz do Rio de Janeiro É, mas nós só iremos ter paz Quando o livro fizer parte Da mesa do brasileiro Quando nós tivermos Boa educação Saúde Moradia Mas só o livro dá isso Só o livro dá a paz Só o amor dá a paz Mas o amor sem livro Não tem paz Bom dia Ó, foi um bom Um prazer conhecer vocês Bom dia pra vocês Você ganhou do Burguês O Burguês não fiz o livro Pra você é heroína, viu Sucesso pra você, viu Foi um prazer Seu carro chava Seu carro chava Seu carro chava E o carro chava E o carro chava E o carro chava E o carro chava Eu sou quase dividido em freio Mas eu não vou É, é americano, pô Eu não falo boludo Vai cantar Bom dia Não quer, né Deve ser americano Bom dia Esse coletinho aqui Vai ser de muito Cuidado pra vocês É a história da avenida Coisa que você Precisa saber Certo Vamos em frente Vamos em frente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tem carros aí passando Carros aí do lado deles Bom dia, bom dia Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Música Calma, calma 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 Eu vou começar e vocês vão acompanhar. E agora José, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite sorriu. E agora José, e agora você, você que sem nome, que soma dos outros, você que vazessa, o que protesta, e agora José, está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir, já não pode, a noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio, não veio utopia, e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo morreu, E agora José, e agora José, sua doce palavra, seu instante de febre, sua gula e jejum, sua biblioteca, sua larva de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio, e agora, e agora José, com a chave na mão, quer abrir a porta, não existe porta, quer morrer no mar, mas o mar secou, quer ir para Minas, Minas não há mais, José, e agora José, se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre, e agora José, sozinho no escuro, com o bicho do mato, sem ter agonia, sem parede nua, para se encostar, sem cavalo preto, que fuja galope, você marcha José, José para onde, e agora José, vamos bater palmas para o nosso grande Drummond, certo? Está encerrado o segundo arrastão literário.